Hoje eu vim falar de um dos motivos mais importantes da sensação de ansiedade o dia inteiro, que eu já falei muito nas lives no Facebook, já falei muito nos posts no Instagram e no próprio Facebook, mas agora eu vim falar disso com um pouco mais de detalhe. É uma coisa que eu chamo de swing glicêmico. E o que é swing glicêmico? Eu gosto de adotar esse nome porque dá uma ideia maior de oscilação. Eu estou falando de oscilação de glicemia. O que é isso? A sensação de ansiedade não necessariamente é só determinada por situações que você vive ou por estar em um estado de estresse ou por enfrentar algo que você vai fazer pela primeira vez ou falar em público ou mesmo lidar com uma situação importante. Muitas pessoas se sentem ansiosos sem nenhuma explicação plausível. Não tem nada que ela vá. Nossa, eu não estou conseguindo detectar por que eu estou me sentindo tão ansiosa assim e eu estou o dia inteiro com essa sensação de apreensão com o pior em alguns momentos. Gente, uma das coisas que mais causa isso é a oscilação de glicemia e não determinada, não aquela oscilação de pacientes diabéticos mesmo que fazem hipoglicemia quando estão com algum desajuste no quadro. Uma das coisas que causa swing glicêmico é o excesso de consumo de carboidrato refinado. Por exemplo, você já viu aquela sensação de que você come um doce, aí daqui duas horas você quer outro doce que já está ficando irritado? Sabe aquele pessoal que quando está com fome é o ó? Aquelas pessoas que quando estão com fome estão extremamente irritadas ou impacientes, desfocadas ou ficam querendo fazer as coisas super rápido? Pois é. Esse é um dos sinais de swing glicêmico. E essa oscilação de glicemia, ela nem sempre é tão evidente a ponto da pessoa estar morrendo de fome, não. Nem sempre é tão evidente a ponto da pessoa estar, sabe, tem gente que faz tontura de fome, não é diabético, mas faz dor nosso, tô ficando tonto de tanta fome. Isso acontece muito com pessoas que têm alto consumo de carboidrato refinado ou que consome muito doce. Começa a gerar um ciclo vicioso, né, que acontece porque quando você come açúcar, né, muito açúcar, muito doce, naquele momento a sua insulina tem um pico. Quando aquela insulina tem um pico, rapidamente, daqui a pouco, esse açúcar vai cair porque ela vai fazer com que ele seja utilizado, né? E aí você despenca a glicemia de novo e aí você tem vontade de comer um outro doce. Mas muitas pessoas não conseguem identificar esse swing como causa de ansiedade. E é por isso que eu sempre bato na tecla da alimentação aqui e dos sintomas ansiosos. Porque muitas pessoas podem estar tendo oscilação de humor o dia inteiro, especificamente de ansiedade e irritabilidade, por causa de uma alimentação irregular. E se você é daquele tipo que consome muito refri, muito suquinho, salgadinho, né, toda hora tem um chocolate e você se sente uma pessoa ansiosa o tempo todo, essa pode ser a sua causa. Tem gente que até, quando você faz um exame, tem muito isso, você muda a alimentação, tem gente que você faz um exame de curva glicêmica e começa a perceber essa oscilação no próprio exame. Mas, gente, nem precisa tanto. Basta você observar os seus sintomas, o tempo que você consumiu, que você se alimentou e quando vai surgindo a piora do estado ansioso. Oscilação em glicêmica é uma das coisas que eu falei no meu livro, Ansiedade Controlada. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, se ele já vai estar disponível ou não. De qualquer maneira, vai ter um link em algum lugar aqui da tela, ou embaixo em cima, que te leva a ele. Porque é uma preocupação que eu tenho, porque muitas vezes a pessoa acha que pra ela acalmar, ela precisa de um tranquilizante naquele momento. Se for de pânico e teu médico prescrever o Rivotril Sublingol, por exemplo, a pessoa tá mais ansiosa, a primeira coisa que ela quer é o Rivotril Sublingual. Ou começa a ficar desesperada, não sabe o que faz, começa a ficar muito agoniada e muitas vezes é porque você tá com alto consumo de carbo, baixo consumo de gordura boa, que te mantém, e proteína, que te mantém num estado de mais estabilidade de glicemia, uma oscilação normal que todo mundo tem. Mas quando o consumo é alto de carbo, isso despenca. E aí gera sintoma que pode tá fazendo com que você ache que precise de um remédio, e na verdade, o remédio nesse caso é a sua comida real, comida de verdade. Então dá uma olhada se você tá ficando com muita, muita oscilação de um molde inteiro, e se você tá tendo ansiedade, especialmente depois de uma a duas horas que você consumiu aquele doce ou aquela comida, aquela macarronada, né? Porque pode ter relação com essa oscilação de glicemia, a sua oscilação de humor, tá? E essa observação que eu faço sobre esse consumo de carbo, eu faço em muitos vídeos que a gente fala disso, e é uma das coisas que menos as pessoas observam como motivo da alteração de humor. Vamos pro simples, tá gente? Às vezes a coisa é muito mais simples do que você pensa. E simples no sentido de que não depende necessariamente de um medicamento, mas uma observação do seu estilo de vida, do seu estilo e do seu modelo alimentar, tá certo? Dá uma olhada nisso, observa você, observa suas oscilações e verifica se é isso que tá acontecendo no seu caso, tá bom? Espero que tenha te ajudado, se você acha que mais alguém precisa desse vídeo, compartilha, marca pessoas, se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos, a gente vai tá aqui compartilhando dicas e orientações pra você se sentir bem melhor. Até o próximo vídeo! Tchau!